Vamos lá pra Paranaíba agora, porque meu querido Jean Martins já vem chegando com a seguinte notícia. Estelionatários tentaram dar o golpe pela segunda vez em um idoso. Vamos ver. Fala Jean! É, Rúdio, os golpistas acharam fácil, né? E tentaram novamente, mas dessa vez não colou. Compareceu a unidade policial, o comunicante, o homem de 44 anos, relatando que seu pai foi vítima de estelionato há cerca de 40 dias. Que naquela ocasião foi registrado o boletim de ocorrência, onde a vítima teve um prejuízo de cerca de 3 mil reais. Porém, na data de ontem, por volta das 12 horas, um número com o DDDL67, via o WhatsApp com a foto de seu filho, mesma foto utilizada na primeira vez, no primeiro golpe, entrou em contato novamente com a vítima, um idoso de 73 anos, e pediu um valor de 2.762 reais a ser transferidos via PIX. A vítima e o comunicante informam o nome e dados bancários do possível beneficiado a essa transferência. A vítima não fez nenhum depósito e o comunicante procurou a delegacia para o registro da ocorrência.